No norte de Illinois, na região metropolitana a oeste de Chicago, fica o bairro de Montgomery. Central, qual é a localização da sua emergência? Ai, tá pegando fogo. Desculpa, o quê? A casa tá pegando fogo. Sua casa tá pegando fogo? Ah, sim, me ajuda, por favor. Quando a central recebeu um chamado de incêndio em uma estrutura, a gente não tava longe. Então a gente foi até lá pra oferecer ajuda. O chamado era urgente, porque a central disse que a estrutura tava ocupada e o térreo tava totalmente tomado pelas chamas. Como policial, eu tentei elaborar um plano pra ajudar o corpo de bombeiros e a tirar aqueles indivíduos de lá. Tem fumaça saindo. A porta da frente tá aberta. O policial Kevin Bayer, da polícia de Montgomery, é o primeiro a chegar. Olá, oi! Vocês tão me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi! Estão aí em cima? Tão no andar de cima? Tem chamas na cozinha. Vocês tão aí em cima? Desçam pela escada! Tem muita fumaça lá em cima. Pronto? Sim. Calma. Tem fumaça lá dentro. Agora não dá pra entrar. O incêndio é na cozinha. Tem muita fumaça lá em cima. Tem fumaça lá dentro. Não dá pra entrar agora. O incêndio é na cozinha. Tem muita fumaça lá em cima. A gente ouviu no rádio que eles não conseguiram entrar devido à fumaça e as chamas no térreo da casa. E eu fiquei pensando na minha cabeça se tinha alguma outra entrada nos fundos do imóvel. Quando eu cheguei, eu notei que a polícia de Montgomery já estava no local. E também um caminhão do corpo de bombeiros de Osuígo. Pega a sua viatura e traz ela pra cá, tá bom? Meu parceiro, o agente Marcuse, que ele estava com a viatura lá e eu sabia que vários veículos dos bombeiros iam chegar e que as nossas viaturas poderiam atrapalhar a operação. Já tirou a viatura do caminho? Eu achei que seria uma boa ideia tirar a minha também, por via das dúvidas. Socorro! Lá atrás? Espera, espera, calma, fica aí. Espera, calma, calma. Tá quente. Espera, droga. Calma, espera. Espera, espera, espera. Ah, não vai dar certo, cara. A gente tá nos fundos e precisa de ajuda. Caramba, que merda. Repete, por favor, não entendi. Não, não, não pula. Droga, droga. Espera aí. Vem. Espera, espera. Vamos. Central, a gente tirou uma pessoa pela janela. Nós tiramos uma e tem outra. Vem, pula, pula. Central, a gente tirou dois indivíduos pela janela aqui. Manda os paramédicos. Eu tava voltando pra minha viatura quando eu ouvi um grito bem fraco. Socorro! E foi quando eu e a agente Mel que começamos a correr pros fundos da residência. A gente sabia que elas estavam com problemas e precisavam da nossa ajuda. Quando eu dei a volta na cerca, eu vi que o térreo inteiro tava tomado pelas chamas e a intensidade do calor era insuportável. Eu cheguei até a sentir os pelos do meu braço inteiro se arrepiando. Eu olhei pra cima e vi uma janela no primeiro andar, por onde também tava saindo fumaça, e tinha dois indivíduos presos lá em cima. Eu fui procurar uma mesa ou umas cadeiras, sei lá, qualquer coisa que me ajudasse a chegar um pouco mais perto deles. Naquele momento, os indivíduos jogaram o cachorro pela janela. Eles sabiam que estavam sem tempo. Aí eu vi a primeira mulher tentar pular pela janela. Eu sabia que eu não ia conseguir segurar ela, mas eu tentei mesmo assim. Se eu me machucasse no processo, tudo bem. Ela bateu no meu rosto primeiro, arrancou meus óculos, e depois o corpo dela caiu em cima do meu peito. A minha câmera corporal soltou e aí caiu em algum lugar lá no meio do quintal. O segundo indivíduo tinha assaltado sobre uns arbustos cobertos por neve. Aqui atrás! Eu comecei a correr em direção aos fundos da casa, quando ouviu o agente Janot e agente Melk gritando no rádio. Cheguei! Onde mais? Não tem mais ninguém na casa! Quantos mais? Não tem mais, meu Deus! Tá bom! Naquela altura eles já tinham tirado todos os ocupantes da casa. Vem cá, a gente tem que sair de perto da casa. A gente tem que ir pra longe da casa. É a minha casa! Vem, vamos! Vamos, vamos! Levanta, vai! Rápido! Vamos até a ambulância, tá bom? Central, dois ocupantes saíram. O cachorro também. Sério que não tem mais ninguém. Cadê os paramédicos? Espera. Tá tudo bem. Não tô sentindo os meus pés. Ei, ei, ei! Elas pularam pela janela dos fundos! Estamos aqui! Janela de trás, fino da cozinha! Vem, vamos pra ambulância. Você tá machucada? Não sinto os meus pés. Aqui, ó, senta aqui. Vem cá, amigão. Aqui, senta aqui. Pode sentar, vai. Tô sangrando. Eu tô sangrando. Não, não, você tá bem. Você tá bem. Ah! 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 O meu carro! Não se preocupa com o carro agora, tá? Posso tirar o nao dela de lá? Não, não. Não se preocupa com o carro. Eu fiquei feliz de ver que as duas ocupantes conseguiram sair. Elas tiveram muita coragem naquele dia. Elas se sentiram seguras porque ainda tinham uma outra e o cachorrinho. Não, não. Obrigada. Deixa eu ver os seus pés. Deixa eu ver a sola. Você ficou com umas queimaduras sérias neles, né? Você vai ficar bem. Eles vão te examinar e te hidratar. Eu me machuquei aqui? Só um pouco, sim. Eu acho que eu machuquei as costas. Não é nada grave. Foi pouca coisa. Ah! Vai cuidar do cachorro. Sim, vamos deixar o cachorro aqui por enquanto, tá bom? Fecha aquela porta para o cachorro não sair. Depois da avaliação dos paramédicos, elas foram levadas para o hospital. Dia 31 de janeiro de 2022. Eu me lembro de ouvir vidro quebrando. Eu achei que era alguém invadindo. E quando eu me levantei e cheguei na porta do quarto, eu só consegui ver fumaça. Então eu corri lá para baixo e a cozinha estava pegando fogo. Eu me lembro de gritar, liga para a emergência, liga para a emergência. Eu estava dormindo, então eu não entendi por que ela queria ligar para a emergência. Daí ela gritou, fogo. Na hora eu peguei o telefone e liguei para a emergência. Eu estava descalça, tentando apagar o fogo com água. Estava ficando pior e mais quente. Então eu me lembro de correr lá para cima. Eu consegui ver a fumaça entrando no quarto cada vez mais rápido. Foi quando a Connie correu lá para cima. Eu me lembro de ver os caminhões de bombeiros e os policiais. Mas ninguém ia lá para os fundos. E eu estava gritando para irem lá para trás, pedindo socorro, pedindo ajuda. Estava muito quente. Finalmente eu vi um policial. E só me lembro de jogar o lim pela janela. E depois eu só me lembro de cair. Daí quando eu me virei, eu vi a Connie caindo. E ela bateu com tudo no chão. Tudo pelo que trabalhamos a vida inteira para ter, em um segundo, foi embora. Mas ainda temos nossas vidas. Então, ficamos bem gratas por isso. Faz alguns meses desde o incêndio e eu ainda estou sofrendo. Eu estou fazendo fisioterapia. A gente sabe que nunca será como era antes do incêndio, mas a gente torce para continuar melhorando. Aos policiais que estavam lá naquela noite, obrigada. Eu sempre serei grata àqueles policiais e aos enfermeiros que cuidaram de mim e da Lori. Os agentes Melk, Marcuse e eu recebemos um prêmio de salva-vidas pelas ações que tomamos naquela noite. Foi uma sensação boa, mesmo a gente não fazendo aquilo por reconhecimento ou prêmios. A gente só queria ajudar aquelas pessoas e conseguiu cumprir o objetivo. Elas estão aqui hoje e essa é a única recompensa que a gente precisa. A gente não tem nada. A gente não tem nada.